Estamos de volta com o Cidade, vamos direto com a reportagem do Felipe Croix. Assalto à mão armada no centro da capital hoje. Há uma pessoa que estava transportando um malote e que iria levar o dinheiro até a agência, mas não chegou nem a entrar. A reportagem no Cidade. O assalto à mão armada foi registrado às 11h30 da manhã de segunda-feira no centro de Florianópolis, entre a Rua Ilhéus e Anitta Garibaldi, ao lado da Câmara de Vereadores da capital. A ação foi rápida. Um homem que trabalha em uma empresa de valores financeiros estava chegando aqui nessa agência bancária trazendo um malote de R$ 200 mil, valor que ele iria depositar nesse banco. O problema é que antes de entrar na agência, ele foi abordado por um criminoso que estava armado e pegou a mochila dele. No momento em que o assalto acontecia, aqui nessa região central de Florianópolis, um policial apaisana percebeu a ação, sacou a arma e tentou impedir o crime de acontecer. Mas o bandido correu nessa direção, aqui na Rua Anitta Garibaldi. Ele foi até a agência da Selesc, onde um comparsa já estava esperando ele com uma motocicleta. O problema é que nesse caminho vários disparos foram efetuados. Um susto muito grande para todos que estavam passando aqui pela rua e até mesmo pelos comerciantes. A nossa equipe conversou com alguns dos comerciantes que não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ficaram muito assustados. Nas imagens de câmeras de monitoramento cedidas com exclusividade à nossa equipe, é possível ver que o comparsa do agente estava nessa moto esperando o momento da fuga. Minutos depois, o autor do assalto foge com a arma na mão e atira contra o policial civil e quase atinge um pedestre que se abaixou na hora. Nesse outro ângulo, é possível ver o policial civil correndo no meio da rua, atrás do criminoso. O motociclista foge e resgata o comparsa na rua de baixo. Repare que na fuga, ele deixou cair o celular. Esse descuido foi essencial para a polícia. Esse celular foi entregue à polícia civil, nos fundos do celular havia um cartão bancário com informações de uma pessoa e a delegacia de roubos agora no período da tarde fez uma operação no local da residência desse masculino, recuperando ali tanto a arma de fogo quanto os valores. Esse indivíduo não foi preso, mas acredito que em breve deve ser preso com mandado de prisão. O dinheiro recuperado e a arma apreendida foram entregues na delegacia de roubos da capital. A principal suspeita é que o criminoso tinha informações privilegiadas e já seguiu o homem há algum tempo. É bastante incomum que alguém saiba o horário, o momento certo, qual o veículo, quem está com o balote. Então, normalmente, existe aquilo que a gente chama de fita dada, né? Alguém que tinha informação privilegiada sobre essa ação, repassou para esse grupo de indivíduos para fazer esse assalto. Toda a área central, nós trabalhamos com reconhecimento facial, trabalhamos com monitoramento de placas, temos uma boa rede de policiais, militares, guardas municipais, a polícia civil também, com a delegacia de roubos, é bastante atuante. Razão pela qual nós estávamos há alguns anos sem roubos dessa natureza na área central. Aconteceu, demos uma resposta rápida, esperamos que não volte a acontecer, até para a segurança das pessoas. O banco onde a vítima iria entrar disse que lamenta o ocorrido e que o acontecido não envolveu nenhum funcionário ou ponto de atendimento da instituição. É, hoje é praticamente impossível alguém realizar um assalto, seja de valores como esse ou pertences de pedestres, de vítimas, no centro da capital e não ser identificado, pela quantidade de imagens de alta qualidade que nós temos a favor da segurança pública aqui do estado de Santa Catarina. Ainda mais num caso como esse, onde um assaltante deixou cair o celular na cena do crime. E atualizando a informação, 107 mil reais. Agora foi contabilizado certinho o valor que já foi recuperado até o momento. 350 mil no malote, 107 mil já recuperados pela polícia e amanhã a gente traz mais atualizações porque agora tem que esperar. Esperar a polícia civil continuar trabalhando no caso porque já foi identificado. É uma questão de tempo para localização e prisão dos demais envolvidos.